4, 3, 2, 1, nós estamos aqui no corte 12, a salhão de Maranhão aqui, direto aqui do corte 12 aqui, como vocês estão vendo aqui, o final do corte 12 aqui, descendo rampado aqui, com as duas pessoas mais consideradas aqui de rampa, na ferrovia do sul do Maranhão aqui, aqui no mar e Adriano, os caras fundamentais aí no corte aí e na rampa aqui. Vamos ali, o teu gredista ali acompanhando também, o primeiro aqui aqui no mar, e dar um abraço aí todo especial aí, amigo de Adriano aí, o Anderson, Piabinha, todo carinho aí, veja aí como está descendo aí devagarzinho, com o encontro das máquinas aí, com sucesso. Muita luta Muita luta Muita luta ali, um dos melhores gredistas também, que a gente trouxe para a área, para nunca deixar faltar na área e nem sair errado aí, nos acompanhar direitinho, e no corte 12. E aqui na frente, está o sinaleiro ali, o Eduardo e o ajudante Moisés, está vendo aí como que desce aí a rampazinha para fazer a rampa perfeita. Muita luta ali, passando aqui com o Adriano aqui, agora o operador. E aí